Querida de pessoas, Vitor Dias, Lego Maker, diretamente do estúdio Essos Dite. Hoje vou mostrar pra vocês esses duas Mac Armors da Mega Bloks, da franquia Halo, que é uma franquia de jogos exclusivas do Xbox. Antes disso, já curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, bebam água e sigam-me os bons. Então pessoal, vou começar falando desse modelinho aqui, que é, segundo o que temos aqui, cadê o nome dela agora aqui no manual, que eu não sei, eu não conheço nada dessa franquia Halo, é Damage Control Cyclops, Cyclops para controle de danos. Aqui o manualzinho, como vocês podem ver, é uma folha de papel, muito comum dessa franquia, Mega Bloks, na época que eles tinham, fabricavam, né? Manualzinho é bem claro, bem objetivo. Ele foi feito em 2015, tem aqui o site oficial, que acho que nem está funcionando mais, o Copyright. Ele ia com 55 peças e mais o bonequinho, o bonequinho não conta, e o diferencial é que eles tinham esse sistema aqui de troca de armadura, que podia até, imagino, que trocar por outras armaduras. Aqui tem outros, tem outros modelos, outro, eles chamam de Cyclops, eu chamo de Mac, outro Mac. Uma coisa muito chata dessa série é que muitas peças, elas são inteiriças, né? Como, por exemplo, esse corpo aqui do robô, os braços, as pernas, as únicas coisas que tem de diferença são essas pecinhas aqui dos faróis, essas aqui de cima dos faróis também, as... a pá, o machado, e essas aqui que eu tive que dar um jeito, porque veio faltando, e... então isso é um pouco chato, porque limita as peças. Bonequinho aqui, como eu falei pra vocês, a única parte de... aqui o bonequinho, como eu falei pra vocês, a única parte que tem de igual a Lego mesmo, são as mãozinhas. Fora isso, tem essas partes da armadura aqui, que saem, como vocês podem ver. A cabeça dele sai pra tirar essa... esse colete que ele tem. Mas eu não acho ele muito... interessante não. Eu comprei mais mesmo pelo... pela armadura. Ele entra aqui dentro. E fecha aqui o cockpit. e ele fica legalzinho. Vamos ver agora o próximo. E o próximo, pessoal, é esse Cyclops infectado por um parasita, que é exatamente o mesmo, eu não sei o que isso significa, porque eu nunca joguei Halo na vida. Ele tem o mesmo número de peças, 55 peças. Mas a única diferença dele pro... pro anterior... é que ele tem esses parasitinhas aqui saindo do... da armadura. E a mesma coisa os parasitas que estão em cima do... soldado aqui. Eu acharia muito legal se essa armadura fosse do tamanho de uma minifigure Lego normal, mas... ela não é, então... não sei, ela é bem detalhada, bem bonitinha. aqui também vocês podem ver que tá... tá o cockpit quebrado, como se tivesse passado por uma... por uma batalha. Um braço é muito igual o do outro, e o outro é um braço de um parasita. E eu chamei... me chamou atenção esses parasitinhas, aqui em cima e aqui do lado. Que no original vinha com uma... como se fosse uma junta bolinha pra colocar, e como ele é da... Mega Blocks, eu já coloquei esse... esse estande aqui embaixo pra encaixar em qualquer lugar. a mesma coisa que o de cima. Podem ver. Fica muito melhor e mais fácil. E dá pra gente usar em outras coisas. Eu tava até pensando em fazer um... ganado com desses aqui. Como vocês podem ver, a armadura não tem nenhuma diferença das peças de... de um pro outro. E o bonequinho também é exatamente a mesmíssima coisa. Só que esse aqui é um pouquinho mais... chatinho pra entrar aqui dentro. Mas, fecha o cockpit. E ficam aqui os parasitas. Eu não sei quanto que foi o preço de lançamento desses dois. Mas, eu paguei... cem reais nos dois. Um valor que eu achei até razoável. Porque essas coisas da Mega Blocks, hoje em dia, você não encontra tão fácil aqui no Brasil. Então, eu achei que valeu a pena. Foi um negócio legal. E eu gosto dessa temática do... de mecas e tudo mais. Tipo, eu já alterei um pouco essa garra que eu... que esse Cyclops tem. Fiz essa parte aqui de trás. Então, se a pessoa quiser, tem como você transformá-los e fazê-los alguma coisa diferente com eles. Até, talvez, juntar os dois, uni-los em um só, double, em um mech de duas cabeças. Mas, é isso, pessoal. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintal